Eu tenho uma saudade E do meu pingo gavião Saudade das tropiadas No meu tempo de peão Hoje eu canto de saudade Da minha velha profissão Hoje eu canto de saudade Da minha velha profissão Eu deixei desse trofeio Para ser um cantador Troquei a estrada de poeira Por uma estrada de flor De saudade hoje eu canto Para disfarçar minha dor Cantando eu mato a saudade Das tropiadas de amor Cantando eu mato a saudade Das tropiadas de amor Hoje eu vivo cantando Foi o dom que Deus me deixou Mas eu canto de saudade Do tempo bom que passou Tenho saudades da infância Que para trás já ficou Saudades do velho rancho Que o passado já derrubou Saudades do velho rancho Que o passado já derrubou Mas quando eu ficar velho Que minha voz fracassar Meu coração vai por luto Saudade vai me matar Quero que roda esse disco Quando a morte chegar Quero morrer escutando Este meu peito cantar Quero morrer escutando Este meu peito cantar Música 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 Música